Sobre o Abel Braga, esse retorno, e falando que tem que fazer algo diferente no Flamengo, né? Começa como favorito e depois acaba perdendo ali esse favoritismo. Em comparação ao ano que ele foi técnico do Flamengo, hoje ele tem muito mais condição. Não que não tivesse na época, né? Era até favorito, foi uma surpresa. Santo André, campeão da Copa do Brasil, que lá foi uma paita de uma zebra na época. Não que o Santo André não fosse um time competente e era comandado pelo técnico Péricles Chamusca, que hoje está trabalhando no exterior. E hoje o Abel tem um baita de um time na mão, tem uma baita de uma condição. Está aí procurando o Dedé, contratou o Rodrigo Caio, está tentando... Não falta dinheiro, dinheiro não é problema para a equipe do Flamengo. Eu acho que ele tem condições, sim, de tirar o Flamengo dessa fila e erguer pelo menos um troféu em 2019.